Imagens de câmeras de segurança revelam a ação de bandidos que sequestraram o estudante da UFRJ na Urca. A polícia acredita que ele pode ter sido vítima de uma vingança. O vídeo mostra o momento em que seis homens participam do sequestro do estudante Marcos Vinícius Tomer Coelho de Lima, de 20 anos. A ação criminosa aconteceu na noite do dia 8 de outubro, na zona sul do Rio. O estudante estava de bicicleta e passava pela Urca quando foi surpreendido pelos bandidos. Quem estava no local correu para se proteger. O jovem foi visto pela última vez quando saiu de um shopping em Botafogo, também na zona sul. Na madrugada do dia 9, o corpo do rapaz foi abandonado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A polícia investiga a possibilidade do estudante ter sido executado por traficantes de classe média alta. Segundo a polícia civil, Marcos Vinícius teria envolvimento com o tráfico de drogas. Ainda de acordo com a polícia, ele teria encomendado uma carga de drogas e não teria comparecido no dia do encontro. Na ocasião, os traficantes foram roubados por outro bando. Marcos Vinícius era estudante do curso de farmácia na Universidade Federal do Rio de Janeiro.